Em 1922, o orgulho de um homem era a terra dele. E também o seu filho. A minha esposa. Ela queria que a gente deixasse tudo pra trás. Podemos nos mudar. A cidade é pros tolos. Divorciamos. Nós dois sabemos que é o que você quer. Nem sempre a vida é justa. Especialmente aqui. Eu acredito que existe um outro homem. Dentro de cada homem. Um homem calculista. E eu vou vendê-la. Mas você, meu filho, vai comigo. Essa casa é nossa. Em 1922, eu matei a minha esposa. Vai uma limonada, delegado? Eu posso olhar na casa? Mas ela pegou só uma mala e... Só uma mulher maluca. Deixaria uma casa com um quarto como esse. Estragou minha vida! Você estragou tudo! Espero que não haja um deus. Porque se não existir o céu... Não existe o inferno. E o rechercheal da estrada. Eu também fui para The damas. Muito bem. Então, vamos ver!